Olá os amigos que são seus clientes, vamos dar uma olhada a gente, esse informativo do Itaú e Smiles. Smiles e Itaú tem até 70% de desconto e bônus nas transferências de pontos. A Smiles está oferecendo aos seus clientes até 70% de bônus nas transferências de pontos. Dos programas de fidelidade no Itaú. Como o Itaú Shop Cartão Pão de Açúcar e o Credit Card, a promoção é válida para as transferências realizadas até o dia 8 de dezembro de 2023. Regras do bônus. Confira os detalhes da bonificação para esta promoção. 40% de bônus todos os clientes Smiles. 70% de bônus clientes assinantes do clube Smiles ou clientes de amante. Para aproveitar a bonificação máxima, as assinaturas do clube Smiles podem ser feitas aqui. Como participar? Primeiro acesse a página da promoção do Itaú Shopping, cartão Pão de Açúcar e credit card. Lembrando que quando você for acessar o site, qualquer coisa no navegador, olhe se o cadeado está fechado, olhe se não é o site Pristina, se não é o Ladoon imitando o site para rolar seus dados. Tenha certeza antes de botar seus dados. Não saia botando seus dados em qualquer lugar. Detalhe da promoção. Segue abaixo o detalhe para esta promoção. Lembre-se que é preciso ser cadastrado na promoção antes de fazer qualquer transferência de pontos. A bonificação será limitada a 300 mil milhas bônus por CPF. Ou por conta familiar Smiles, limite considerado a soma das bonificações por CPF vinculado. A conta família, a milhas bônus, terão validade de 12 meses a partir do momento em que foram disponibilizadas na conta Smiles. Smiles do participante. As milhas bônus serão disponibilizadas nas contas Smiles do participante em até 10 dias úteis após o término da promoção. Ou seja, até o dia 22 de dezembro de 2023, esta promoção não é cumulativa com outras promoções que estejam em vigor ou que venham a ser lançadas. Para mais informações sobre esta promoção, você poderá acessar o reculamento no Itaú Shopping, cartão Pão de Açúcar aqui e credit card aqui. Então, gente, eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina é só acessar os links que existe no canal. Executou essa compra e vai ser feliz. Uma delinha de mato do eixo com câmera na frente, câmera atrás, para chegar aí. Sistema operacional, Android 4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo. Um abraço para vocês. Comentem. E Deus vai adicionar. E Deus vai adicionar.